Olá, crianças! Boa tarde, meus amores! Hoje nós iremos fazer a correção das atividades das propostas na aula passada. As atividades referentes ao conteúdo adjetivo. Vocês lembram que na aula passada nós iniciamos um novo estudo, um estudo sobre o adjetivo, certo? Então, hoje nós iremos fazer a correção das atividades que foram passadas na aula anterior. Página 154 do livro de língua portuguesa. Vamos lá? Observem as imagens e escreva características para cada uma delas. Ou seja, vocês teriam que dar uma característica, um adjetivo para cada uma dessas imagens, para cada um desses substantivos. Fantasma. Fantasma, assustador. Sim, eu posso colocar o adjetivo assustador. Menino, feliz. Menino, bonito. Menina, triste. Menina, feliz. Menina, linda. Sim, 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 sim. Carro, novo. Carro, verde. Carro, pequeno. Hambúrguer, perdão. Hambúrguer, delicioso. Hambúrguer, gostoso. Hambúrguer, grande. Vestido, bonito. Vestido, lindo. Vestido, comprido. Vestido, azul. Sim, essas podem ser características dessas imagens que estão aqui. Só lembrando que as características dadas a essas imagens são pessoais. É vocês quem irão colocar. Aqui eu apenas dei sugestões, certo? Sugestões daquilo que vocês poderiam estar colocando. Segunda questão. Copie as frases, substituindo as locuções adjetivas por adjetivos gentílicos. Como assim, tia? Vocês lembram que eu expliquei. Letra A. As comidas da Bahia são muito famosas. Como é que essa frase fica? As comidas baianas são muito famosas. Eu tirei Bahia e coloquei baianas. B. O samba do Rio de Janeiro é o melhor do mundo. O samba carioca é o melhor do mundo. O samba fluminense é o melhor do mundo. Eu tirei Rio de Janeiro e irei colocar ou carioca ou fluminense. Letra C. As rendas do Ceará são lindas. As rendas cearenses são lindas. Eu tirei Ceará e colocarei e coloquei cearenses. Sim, 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 sim. Terceira. Escreva o adjetivo correspondente a cada locução. Dia de sol. Dia ensolarado. Noite com muitas estrelas. Noite estrelada. Amor de mãe. Amor materno. Carne de boi. Carne bovina. Brincadeira de criança. Brincadeira infantil. Sim, brincadeira infantil. Certo? Página 135 da gramática. Página 135. Página 135 diz assim. Sublinhe os adjetivos presentes no texto abaixo. Nós iremos fazer a leitura do texto e logo em seguida iremos sublinhar. Vamos lá. Mamãe, você é legal, fofa, gentil, alegre, bonita, linda, carinhosa, caridosa, jovem e engraçada. Mas, às vezes, você reclama e me põe de castigo. Mas, realmente, seu coração é lindo como uma flor. Olhem só. Aqui o substantivo é mamãe. Quais são as características do substantivo mamãe? Legal, fofa, gentil, alegre, bonita, linda, carinhosa, caridosa, jovem e engraçada. Dez adjetivos referentes ao substantivo mamãe. Porém, aí nós temos um outro substantivo. Sim, coração. Coração. Qual é o adjetivo que está se referindo ao substantivo coração? O adjetivo que está se referindo ao substantivo coração é o adjetivo lindo. O coração está sendo caracterizado como lindo. Certo? Letra B. Papai é assim. Alto, magro, cabelos loiros, olhos azuis. Ele é muito legal e gosta de trabalhar. Ele é um amigão, é muito querido, tem 52 anos. Aqui nós temos o substantivo papai. Papai é o substantivo. As características referentes, os adjetivos que caracterizam o substantivo papai são Alto, magro. O cabelo do papai é o quê? Loiro. Os olhos do papai é o quê? Azuis. Além disso, o papai é legal. Os adjetivos são alto, magro, loiros, azuis, legal. Porém, também tem, caracterizando o papai como um amigão e uma pessoa querida. Sim. Na letra B, nós temos sete adjetivos. Repetindo. Alto, magro, loiros, azuis, legal, amigão, querido. Nós temos sete adjetivos. Letra C, meu pai é muito legal, só que é calado, conversa um pouco, dá dinheiro quando pedimos, não é tão duro assim, brinca de bola com os meninos, dá bronca quando precisa. Ele é forte e tudo e tudo mais que imagino de um pai tímido. É assim que papai é. Olha, os adjetivos referentes ao substantivo papai são legal, calado, duro, forte, tímido. Cinco adjetivos referentes ao substantivo papai. Repetindo. Legal, calado, duro, forte, tímido. Certo? Segunda questão. Escreva as palavras destacadas no quadro corretamente. E a Rita Magricela ficou com o berro abafado, ficou com o grito engasgado. Não tinha com quem gritar, não podia esperminhar. Ficou muito chateada com aquele berro grosso entalado no pescoço. Os substantivos dessas palavras que estão destacadas, os substantivos são Rita, berro, grito. Sim. Olhem só. E os adjetivos referentes a esses substantivos? Magricela é referente ao substantivo. Rita. Abafado é referente ao substantivo berro. Engasgado é referente ao substantivo grito. Certo? Terceira. Marque os adjetivos uniformes. Os adjetivos uniformes, crianças, são aqueles que possuem apenas uma única forma. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Os adjetivos uniformes presentes aqui são ruim, cruel, comum, inferior, exterior, simples, feliz, interior, otimista e melhor. São dez adjetivos uniformes. São dez adjetivos uniformes. Repetindo. Ruim, cruel, comum, inferior, exterior, simples, feliz, interior, otimista e melhor. Dez adjetivos. Marque os adjetivos uniformes. Os adjetivos uniformes são aqueles que possuem duas formas. A forma para o gênero masculino e a forma para o gênero feminino. Vamos lá. Os adjetivos uniformes são manso, cru, judeu, defensor, espanhol, hebreu, boa, sim. Olhem. Manso, mansa. Cru, crua. Judeu, judia. Defensor, defensora. Espanhol, espanhola. Hebreu, hebreia. Boa, bom. Todos esses adjetivos, eles têm duas formas. A forma para o gênero masculino e a forma para o gênero feminino. Quinta questão. Complete o quadro escrevendo as palavras nas colunas adequadas. Livro, livro grosso, menina pobre, cabelo longo, camisa branca, mão grande, arrebitado, nariz. No caso, aqui nós iremos separar em substantivo e adjetivo. Livro grosso. Livro é o substantivo, grosso é o adjetivo. Menina pobre. Menina é o substantivo, pobre é o adjetivo. Cabelo longo. Cabelo longo. Cabelo é o substantivo e longo é o adjetivo. Camisa branca. Camisa é o substantivo e branca é o adjetivo. Mão grande. Mão é o substantivo e grande é o adjetivo. Arrebitado, nariz. Nariz é o substantivo e arrebitado é o adjetivo. Sexta. Complete as frases com adjetivos pátrios como é feito no modelo. Quem nasce no estado de Pernambuco é pernambucano. Letra A. Quem nasce no estado do Pará é paraense. B. Quem nasce no estado do Amazonas é amazonense. C. Quem nasce no estado do Mato Grosso é matogrossense. D. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. É carioca quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. Quem nasce no estado é fluminense. É. Quem nasce no estado do Rio Grande do Sul é gaúcho ou rio-grandense do sul. Sétima. Leia o poema. A bola teimosa. Essa bola é presunçosa, geniosa, tão teimosa. Arrogante e renitente. Se você chutar para frente, a bola voa num gás. Só que como é saliente, ela dispara para trás. Se você mandar para cá, se sentindo gloriosa. Como disse, ela é teimosa, encrenqueira, presunçosa, arrogante e renitente. Se joga para bem alto, para baixo, ela se esgueira. Mas vai dar um bruto salto se você jogar rasteira. E se para a esquerda jogar, na direita vai parar. Essa bola imperiosa. Como disse, ela é teimosa, cabeçuda, presunçosa, arrogante e renitente. Letra A. Circule os adjetivos no texto. Nós iremos circular as características da bola. Os adjetivos que caracterizam a bola. Que são eles. Presunçosa, geniosa, teimosa, arrogante, renitente, saliente, gloriosa, teimosa, encrenqueira, presunçosa, arrogante, renitente, bruto, rasteira, imperiosa, teimosa, cabeçuda, presunçosa, arrogante e renitente. Esses são os adjetivos. B. Os adjetivos circulados. Eles expressam qualidades negativas ou positivas. Crianças, todos os adjetivos que foram circulados. Irei repetir os adjetivos. Presunçosa, geniosa, teimosa, arrogante, renitente, saliente, gloriosa, teimosa, encrenqueira, presunçosa, arrogante e renitente. Bruto, raspeira, imperiosa, teimosa, cabeçuda, presunçosa, arrogante e renitente. Lembrando que tem alguns adjetivos que estão repetidos. Esses adjetivos, eles expressam qualidades negativas. Sim, qualidades negativas da bola. Ok, crianças? Então, a nossa aula de hoje foi para isso. Para nós corrigirmos as atividades passadas solicitadas na aula anterior. Fazermos toda essa correção, certo? E vocês verem, analisarem, observarem direitinho algum ponto que vocês não colocaram. É alguma coisa que vocês deixaram de fazer, alguma coisa que vocês não entenderam. Certo, crianças? Até a próxima aula.